Oi, pessoal! Aqui é a Lorena Gontigi e eu venho com mais uma decoração. Esse é um bolo de 15 cm por 10 de altura com recheio de ninho massa de chocolate. Sempre as minhas massas estão aqui na descrição. As minhas receitas estão lá no Lorena Flix, tá? Todas as minhas receitas se encontram no Lorena Flix. Então, se você quer saber como que eu fiz recheio de ninho, de chocolate, de beijinho, de tudo, sempre está no Lorena Flix. As melhores decorações também sempre estão lá. Enfim, bora lá? Estou fazendo uma blindagem aí no meu bolo, tá? Esse bolo vai para longe. E por milagre, eu estou levando esse bolo que eu já ia também para o mesmo lugar que seria a festinha. O meu antigo, aonde eu morava antigamente. Então, vamos lá, gente. Eu estou passando aí a minha ganache. Essa ganache, ela é 15% creme de leite. Eu sempre estou fazendo diferente, gente, para me testar. Diferentes texturas, diferentes formas, como que ela reage de um jeito, como que ela reage de outro, tá? Então, às vezes eu coloco 10%, às vezes eu coloco 15%, 20%. É o máximo que eu coloco é 20%, tá? Para mim, realmente, ver como que a ganache se comporta com aquela proporção de creme de leite, tá bom? Então, depois que eu fiz a minha blindagenzinha, ficou lindo. Não faço blindagem em cima, porque não tem necessidade. É só mesmo para segurar algum tipo de abaulado que possa acontecer, né? No nosso bolo. Estou passando aí o meu chantilly verde por todo o meu bolo. E a gente vai fazer um bolo do Mário bem bonito. Vocês vão ver como ele vai ficar simples e lindo. Porque ele ficou realmente muito bonito. Então, estou passando aí o meu chantilly. Esse verde que eu usei é o verde folha, tá? Eu coloquei um pouquinho de azul nesse verde. Para ele poder dar uma fechadinha na cor, tá? E não ficar tão aberto. Vocês vão ver que no final do vídeo a cor está um pouquinho mais fechada. Mas é exatamente por causa disso. Porque a gente dá aquela fechadinha na cor, tá bom? Estou deixando aí ele retinho, tirando as quinazinhas. Apesar de que a gente não vai utilizar essas quinas aí. Vocês vão ver como que a gente vai fazer. Agora, com o bico serra, aquele maiorzão, tá, gente? Eu vou estar passando aí na borda do meu bolo, tá? Tentando passar o mais certinho possível. Coloquei mais chantilly em cima. Para a gente poder fazer esse cano. Eu fiz ele um pouquinho mais alto. Então, tem sim um excesso de chantilly na parte de cima. Mas é porque a cliente queria que tivesse esse cano. E para ficar proporcional, o cano, entendeu? Eu fiz ele ficar desse jeito, entendeu? Eu coloquei ele um pouquinho mais alto. O bolo um pouquinho mais alto. Mais chantilly na parte de cima. Para que tenha espaço para a gente fazer um cachepô na parte de baixo. Vocês vão ver também como que é o cachepô. E agora aí eu estou alisando, deixando ele mais certinho. Eu fui com a folhinha de acetato, acertando as laterais, acertando a parte de cima. Enfim, até deixar ele retinho. Pessoal, recadinho importante. Olha, o canal Casa dos Gontígio está lá de vento em popa. Agora a gente está começando com uma reforma, uma pequena reforma lá na parte externa. Onde que eu estou mostrando para vocês como que vai ficar lá certinho. Como que vai ficar o nosso estúdio. Para as nossas gravações ficarem melhores dos nossos bolos, tá? E corre então lá para ver sobre o meu dia a dia, faxina. Enfim, essas coisinhas mais íntimas é lá na Casa dos Gontígio, tá bom? O link também está sempre aqui na descrição do nosso canal secundário, tá bom? Gente, vamos lá. Agora, vocês estão vendo que tem uma certa dificuldade para a gente deixar ele mais retinho possível? Então, mas se você for com a folhinha de acetato, tem como deixar ele mais certinho, tá? Vai devagarzinho, faz devagarzinho, que dá certo sim. Agora com o marrom, eu estou com o bico perlé aí também mais fininho. Eu vou passar essas três tirinhas aí e eu tenho essa espátula pequenininha. A cliente queria três sequências de tijolinhos, tá? Então, eu falei com ela. Eu falei, olha, eu vou tentar o mais próximo de três sequências de tijolinhos. Porque a gente vem com a espátula, pode ser a mais, pode ser a menos, né? Então, eu expliquei. Essa cliente, gente, ela é minha cliente há muito tempo e ela é muito maravilhosa. Ela sempre pede. Os bolos dela sempre aqui no Canal Bomba. Eu acho que é a vibe que ela tem, sabe? Ela é muito gente boa. Então, todos os bolos dela sempre Bomba aqui no Canal. Todos. Não tem um bolo dela que não é bem visualizado aqui. Então, gente, depois que eu passei essa espátula, essa espátula, todo mundo pergunta sobre as minhas espátulas. Eu compro no Mercado Livre, tá? Eu compro no Mercado Livre. Lá tem um kit super maravilhoso. Vocês podem dar uma olhadinha lá. E eu coloquei essa espátula de ondinha. Pessoal, eu esqueci de fazer os risquinhos dos tijolinhos. E levei pra casa da cliente. Lá, eu terminei de fazer os risquinhos. Eu vou mostrar pra vocês. Olha pra vocês. Eu pedi ela pra filmar a festa. E olha que festa do Mário, gente. Maravilhosa. Ficou linda essa festa. Eu fiquei apaixonada. E olha o nosso bolinho, como ficou lindo. Tá vendo que eu fiz os tracinhos dele aí? Super simples, com o palitinho de dente mesmo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, se inspirado nessa festa maravilhosa, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!